Bom dia, boa tarde, boa noite, meus seguidores. Dando sequência aos nossos vídeos de preparação para você que quer lograr êxito na prova de Arraiz Amador, hoje vamos falar de um assunto muito peculiar, que é a diferença entre registro e inscrição da nossa embarcação. Elas são coisas totalmente distintas. Quais são as embarcações que recebem registro? São aquelas que têm mais de 100 AB. AB é a abreviatura náutica de arqueação bruta. O que seria essa arqueação? Arqueação bruta, pessoal, nada mais é do que a soma dos espaços habitáveis mais os espaços que recebem carga na embarcação. Então, todos os espaços no embarque que é habitável e que receba carga, ele entra no cômpito para fazer a sua arqueação. Comparado com um caminhão, seria aquela tonelagem, a tara de um caminhão, isso seria um comparativo com a arqueação da embarcação. Então, quando a embarcação passa por uma tonelagem dessa que ultrapassa 100 ABs, ela vai receber um registro. Quem registra uma embarcação? O Tribunal Marítimo. Esta é a organização militar destinada a fazer o registro. Então, se cair essa pergunta na prova, quem registra uma embarcação? Tribunal Marítimo. Agora, passando para as embarcações normais, que não passam de 100 AB. Essas embarcações receberão somente o número de inscrição, que eu até fiz um vídeo anterior, até onde tem que colocar o número de inscrição na embarcação. Então, para ela receber inscrição, esta embarcação tem que ter propulsão, ela tem que ter motor. Tá bom, pessoal? Este é o quesito básico para uma embarcação receber a sua referida inscrição. Com relação a isso, voltando para a parte amadora, quando nós aprendemos no vídeo passado que uma embarcação grande porte deverá ter mais de 24 metros, se esta embarcação de grande porte se enquadrar no perfil de possuir mais de 100 AB, ela recebe a inscrição e recebe também o registro. Até coloquei aí em vermelho na tela de vocês, para frisar muito isso, que caso algum de vocês se enquadre num barco neste perfil, o cara tem lá uma Zimuth sem pés, aquela embarcação é muito grande, então ela vai ter mais de 100 AB, recebe registro. Embarcações que não são escritas, são todas aquelas que não tem propulsão, não tem motor. Até coloquei como exemplo aí, caiaque, hobbycat, optimist, né? Embarcação daquela tipo laser, elas não têm propulsão, elas não são escritas. Lembrando-se que, com essa onda agora de motorizar caiaque, se colocar motor, mesmo sendo elétrico, tem que escrever. Aí você colocou uma propulsão naquela embarcação. Mas, se cair na prova, atenção exclusiva a isso. Eu coloquei em vermelho aí, para chamar a atenção de vocês. Quando a embarcação for utilizada como apoio, o que é apoio? Eu tenho um barco, geralmente, grande porte, e eu tenho uma embarcação de apoio na popa desta embarcação. Então, apoio que eu digo é tipo, alguém passar mal, eu tenho que levar em terra. Então, eu vou usar essa embarcação de apoio, essa menor. Então, essa menor, ela não recebe inscrição. Ah, mas ela tem propulsão. Não tem problema. Qual é o número de inscrição que ela vai receber? O número da embarcação maior. Então, ela recebe o número da embarcação maior, e lá na proa, nas bochechas, ela vai receber o logo apoio, tá? Claro que, para uma embarcação estar classificada como apoio, este motor de popa não pode ultrapassar de 30 HPs, tá? Essas perguntas também são muito recorrentes aí na prova de Arraiz Amador. Registro e inscrição. E qual é a organização militar que faz a inscrição? São todas as capitanias, delegacias e agências espalhadas por todo o Brasil. Então, capitania, delegacia e agência faz a inscrição. Tribunal Marítimo faz o registro. Lembre-se sempre, você terá sempre 60 dias para escrever sua embarcação após a compra. Espero que tenham tirado algumas dúvidas de vocês aí para a prova de Arraiz Amador. Essas perguntas de registro e inscrição caem, sempre querendo induzir, às vezes até o candidato, a errar. Mas eu estou aqui para desmistificar essas coisas aí. Lembre-se sempre, navegação é ciência e arte. Deixe os seus likes e se inscreva no canal. Caso tenham mais alguma dúvida, podem fazer perguntas que eu vou responder e faço vídeos posteriores. Até a próxima, pessoal!